O Paraná registrou hoje o menor número de novas confirmações de coronavírus desde o dia 29 de junho, data em que os casos começaram a aumentar muito aqui no estado. Ainda assim, foram mais 601 novos casos e mais 36 novas mortes pela doença. Com isso, os casos confirmados, vamos acompanhar aqui, já chegam a 163.762. O número de pessoas que já morreram em decorrência da doença é de 4.103. E o número de recuperados passou hoje de 116 mil.